Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, o que aconteceu nesse show de Thierry? Ele foi cantar a música lá, ele, dele com Manuel Gomes e o público lhe surpreendeu e o cantor falou sobre isso, vem entender. Mas antes do meu diálogo conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, eu gostaria de bater a meta aqui de 650 likes nesse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar ele pra mais pessoas. Então, deixe seu like, pois ele é super importante. Dessa vez, vamos falar da música Laelle, que é um feat entre Manuel Gomes e Thierry. Música essa que começou a viralizar recentemente nas redes sociais. Pois é, rapaziada, como vocês vêm acompanhando no canal Emerson Isley, e nesses últimos dias eu trouxe cerca de dois a três vídeos falando da música Laelle, que é um feat entre Thierry e Manuel Gomes. Pra galera que não sabe, a gíria Laelle é uma gíria baiana, que meio que quando você quer fugir de algo que não vai fazer bem pra você, você fala Laelle. Aí você, poxa, quebrou o pau lá, não sei o que. Não, Laelle. A gíria Laelle é basicamente isso. Acho que nem preciso explicar muito, porque muitas pessoas na altura do campeonato já estão sabendo. E a gíria Laelle, estando em alta, Thierry resolveu gravar uma música com esse tema com Manuel Gomes. Música essa que viralizou principalmente no final do mês de dezembro, do dia 15 até o dia 1º, pegando milhões de visualizações nas redes sociais. Inclusive, recentemente, Thierry compartilhou no seu Instagram que gravou o clipe dessa música ao lado de Manuel Gomes, onde ela será lançada em breve. Como vocês também acompanharam no vídeo que eu trouxe, falei que essa música tinha estourado antes mesmo de ser lançada oficialmente, porque no período de recesso ali de Natal pra Réveillon, Thierry não teve como lançar a mesma nas plataformas digitais. Porém, algo que chamou a atenção do cantor recentemente foi quando Thierry foi cantar essa música para o público. Até então, ela só estava fazendo sucesso na internet. E o que me chamou mais a atenção, que é muito difícil, é algo totalmente diferente. Você fazer sucesso nas redes sociais e você fazer sucesso para o público físico. Você sair daquele sucesso ali das plataformas para levar aquela música para os shows e as galera começarem a cantar. Ainda mais se tratando da música Laelle, que até então muitas pessoas estavam pensando que a música não iria passar de um meme. É aí que vem a grande surpresa. Thierry resolveu testar o seu público cantando essa música. E ele acabou que foi surpreendido. Isso porque, quando ele começou a cantar, o público acompanhou do início ao fim. E ele não fez esse teste somente em um show. Fez em dois e as pessoas cantaram bastante. Eu vou mostrar pra vocês um trechinho desse momento. Inclusive, eu postei no meu Instagram, que é e Thierry deixou um comentário bacana. Caso vocês queiram ver, é só me seguir lá. Emerson Easley, o link está aqui na descrição. Enfim, vem esse momento para logo depois não falar mais um pouco sobre isso, que me chamou muita atenção. E aí Quando ela beija o seu cara do meu coração, e me beija o meu coração. Só você é sim, feliz? Aê Pois, meu Deus, é mais salém. Faz uma pesquisa por lado de você, por lado de você. Aê Você é gris? Aê Quando ela beija o seu cara do meu coração, e me beija o meu coração. Talvez, eu beijo o meu coração. Aê Deus me beija o seu coração. E me beija o meu coração. Eu beijo o meu coração. Aê Aê Esse corpo gostoso é só dele, de mais ninguém. Que coisa linda, gostei, gostei, vai. Aê Aê Meu Deus, meu Deus, é mais salém de mim. Só você, só você. Aê Pois é, rapaziada, como vocês viram na imagem aí, o público cantando a música Lael do início ao fim. Algo, como eu falei, me chamou muita atenção, porque é muito difícil você sair daquele sucesso das redes sociais para levar o sucesso para o público físico. E isso já aconteceu com inúmeros cantores, que são um sucesso nas redes sociais, estouram a música nas redes sociais. Porém, quando leva a música para o físico, as pessoas meio que não ligam muito. Um grande exemplo que eu vou citar aqui para vocês, eu sei que não faz parte desse vídeo, mas já saiu em diversos meios de comunicação. Eu mesmo, particularmente, sendo sincero para vocês, nunca fui no show, mas já ouvi muitas pessoas falar do show de Zé Felipe, pois ele é estourado nas redes sociais, principalmente nas dancinhas do Tik Tok. Porém, quando vai cantar ao vivo, muitas pessoas falam que ele não leva muito o público, o público não gosta muito, tem uma diferença muito grande. Gente, eu não sei se é verdade ou não, porque eu nunca fui no show dele, só estou trabalhando com hipótese. Mas se você já foi no show de Zé Felipe, deixe aqui embaixo nos comentários, para mim saber se isso é verdade ou não. Mas, enfim, algo que me chamou muita atenção, e o interessante disso, dessa música de Thierry com Manuel Gomes, foi isso, cara, dele ter levado a música para o público físico e o público ter abraçado dessa maneira. E pode ter certeza que quando lançar esse videoclipe aí, essa música vai pegar milhões e milhões de visualizações nas redes sociais, porque viralizada ela já está. Mas, enfim, rapaziada, deixe que baixe esse comentário se você está ouvindo muita música lá aí, de Thierry com Manuel Gomes, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado por você nascer até aqui, eu espero você no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto!